Ainda jovem, por estar zelando diuturnamente, há mais de 30 anos pela minha cidade, fiquei consternada ao ver vândalos verdadeiros terroristas depredando prédios públicos, patrimônios históricos e atacando as instituições do nosso país, que sempre protegi com muita dedicação. Jamais compactuei, assenti, participei ou permiti que atacasse nosso Estado Democrático de Direito. Por fim, considerando que tais fatos são investigados na Procuradoria-Geral da República e no Supremo Tribunal Federal, que os fatos investigados nessa CPI compõem a denúncia apresentada com prazo em curso para a minha defesa, que não foi franqueado a minha defesa à íntegra dos documentos utilizados pela acusação na formulação da denúncia. E por orientação da minha defesa técnica, eu vou permanecer em silêncio até o acesso à íntegra dos autos e a apresentação da defesa com todos os esclarecimentos para cada um dos fatos que são imputados. Coloca que vai usar do direito de não falar, mas eu queria fazer mais uma vez ao senhor um apelo, na verdade, para que contribuísse com os trabalhos desta comissão. Nós temos um ponto central que é o 8 de janeiro e compreendemos, na verdade, que a sua contribuição é muito importante para o que será, ao final, o nosso relatório, e, sobretudo, por conta dos indiciamentos que faremos ao final dos nossos trabalhos. Então, eu, mais uma vez, apelo ao senhor que possa estar contribuindo conosco, com as suas informações. O senhor hoje está preso, hoje, na verdade, completa 11 dias, na verdade, da sua prisão. E nós recebemos aqui a denúncia da Procuradoria-Geral da República, aliás, uma denúncia que eu queria até cumprimentar, o doutor Carlos Frederico Santos, que é uma denúncia muito embasada, muito respaldada, vem com uma construção, inclusive, muito didática, de tudo o que ocorreu, precisamente, no 8 de janeiro. Mas, antes de chegar especificamente ao fato da sua prisão, eu queria discorrer um pouquinho com o senhor acerca dos fatos que antecederam, na verdade, a sua prisão. Na denúncia da Procuradora da PGR, o senhor recebeu e encaminhou áudios desde o processo eleitoral de 2022, precisamente, no dia 28 de outubro, poucos dias antes do segundo turno das eleições. E aí é um áudio claramente fake, inclusive, destinado a candidatos à presidência da República, mas uma montagem, portanto, conteúdo golpista. E este áudio o senhor teria recebido, o senhor recebeu, na verdade, do Clepe Rosa. E, em seguida, o senhor encaminha o mesmo áudio, por exemplo, ao Coronel Casemiro. E aí, no áudio, que consta na página 7 da denúncia, o senhor diz o seguinte, na hora que der o resultado das eleições que o Lula ganhou, vai ser colocado em prática o artigo 142, viu? Vai ser restabelecida a ordem, se afasta, chandão, se afasta, aí o senhor vem com alguns... o senhor vem, não, o áudio, na verdade, vem com alguns termos, como, por exemplo, vagabundo, tudinho, ladrão, safado, enfim, aí vocês vão ver o que é por ordem no país. Não admito que o Brasil vai deixar um marginal, criminoso, um bandido como Lula voltar ao poder. Aí, na sequência, o áudio diz, rapaz, vocês têm que entender o seguinte, o Bolsonaro, ele está preparado com o exército, com as forças especiais, as forças armadas aí, para fazer a mesma coisa que aconteceu em 64. O povo vai para as ruas, que ninguém vai aceitar o Lula ser. Ganhar a presidência, porque não tem sentido, o povo vai pedir a intervenção. E aí, meu amigo, eles vão nos livrar do comunismo novamente. Quer dizer, o senhor fazia esse compartilhamento desses áudios, né? E aí, está até ali, inclusive, na tela, né? E eram áudios, como eu disse, editados, áudios fakes, sendo transferidos e compartilhados por membros do alto escalão da Polícia Militar de Brasília. Eu pergunto para o senhor, havia um clima golpista na Polícia Militar do DF? Excelência, como eu relatei aqui na minha fala, eu não tive acesso à íntegra dos documentos, inclusive do relatório do meu celular. Então, vou permanecer em silêncio. Quantos militares, de fato, foram designados para o dia 8 de janeiro? Excelência, vou permanecer em silêncio. Veja, o que nós temos, de fato, de informação, é que a quantidade de efetivo designada foi de apenas 200 alunos do curso de formação que foram realmente direcionados para esse atendimento. Aí, veja, ganhando aqui tempo, houve apenas a designação de 200 militares, ou seja, ainda alunos, para uma situação de confronto, aonde, Rogério Corrêa, naquele momento havia o chamamento de pessoas que sabiam manusear armas, que são os CACs, aonde, naquele momento, a gente tinha acabado de acompanhar o 12 de janeiro com a invasão à saída da Polícia Federal, aonde, naquele momento, a gente tinha acabado de acompanhar o 24 de dezembro com a tentativa da explosão de um carro-bomba no aeroporto de Brasília, com vários informes, desde o dia 2 de janeiro, passando pelo dia 4, dia 6, dia 7, com um plano de operação, de um plano de ação integrada já apresentado. Diante de tudo isso, o que é que é feito? É enviado um efetivo de apenas 200 alunos, aonde esses 200 alunos foram designados aonde apenas esses 200 alunos foram direcionados sem água, sem comida, sem EPI. Ou seja, eles, além de não terem a formação e a experiência necessária para o enfrentamento dessa natureza, graças a Deus, a Marcela sobreviveu e outros mais sobreviveram, mas poderiam ter morrido, porque não havia ali a quantidade de efetivo suficiente para esse atendimento. Vocês sequer providenciaram alimentação e água. Essa é uma prática recorrente pela Polícia Militar? Silêncio, vou permanecer em silêncio. Conseguiu fazer um levantamento muito preciso, na verdade, e de forma muito didática de como se deu essa vinda do senhor Fábio até aqui no Congresso Nacional. Na verdade, pelas informações que nós temos, o senhor chegou aqui... A chegada dele está... Tem as imagens lá. Vamos lá. Vamos vendo aqui passo a passo. Às 14 horas e 42 minutos... Uma imagenzinha antes dessa, mas vamos seguir com essa? Antes. A primeira imagem. Isso. Às 14 horas e 42 minutos, houve o rompimento ali da barreira, ali nas proximidades do Ministério da Justiça. E aí vem, na imagem seguinte, que foi essa daí, das 14h43, há o rompimento, de fato, dessas barreiras. Na sequência, às 14h47, aqui são imagens já da parte interna aqui da Câmara dos Deputados, onde havia ainda uma presença pequena de manifestantes. Não tinha uma presença ainda significativa. Ali, na verdade, já é o comandante, bem ali com aquele cone, que ele sofreu um ferimento naquele momento ali. Segue a imagem. Na outra imagem, naquela seta vermelha, é o coronel Fábio. Onde ele está ali... Por isso eu pergunto se ele não veio com ninguém. Porque ele estava ali sozinho. Ali e, ao mesmo tempo, sozinho, mas de uma forma, digamos, relativamente ali tranquila. Havia outros militares, de fato, ali no seu entorno. E aqui, na decisão da PGR, olha só o que a PGR fala ao se referir a esta imagem especificamente. O comandante-geral dispunha de meios eficazes para a proteção dos edifícios-sedes do Poder Legislativo Federal, mas propositalmente não os empregou. Em vez de permanecer... O Fábio poderia e deveria ter exercido seus poderes de comando. Olha, em vez de permanecer isolado no Congresso Nacional, o Fábio Augusto poderia e deveria ter exercido seus poderes de comando e de emprego da Polícia Militar do DF para arregimentar tropas que facilmente teriam protegido o Congresso Nacional de maneira eficaz, como se demonstrará a seguir. Na verdade, é o que diz... É o que diz... É o que diz... Exato. É o que diz, na verdade, a decisão aqui da PGR. Na imagem anterior, aqueles militares, e me lembro muito bem aqui a consultoria, eles são da Polícia Legislativa do Congresso Nacional. Não são, na verdade, integrantes da Polícia Militar. Aí, seguindo... Segue a outra imagem. Depois eu volto... Exatamente. Às 15 horas e 12 minutos. Veja que o ambiente estava ali, ainda não tinha essa quantidade toda de manifestantes. Ou seja, havia uma quantidade realmente ainda pequena. Aí, vamos lá. Na sequência, na sequência, aí veja. E aí, na sequência, que é um ponto muito interessante dessa chegada aqui desses militares. Porque lá atrás, a Polícia Militar sozinha... Esse é um ponto que é muito importante a gente destacar. Porque lá atrás, a Polícia Militar sozinha conseguiu evacuar os manifestantes. Nessa imagem de 15 horas e 15 minutos, chega, na verdade, outros militares, que, na verdade, eles eram do choque. Agora, veja o que ocorre. Nesse momento, o Coronel Fábio faz um comunicado, aonde o outro coronel, que foi o Coronel Flávio, Flávio Silvestre, ele fala então com o Flávio Silvestre. O Flávio Silvestre vai ao Rafael, que era quem estava, tem a imagem já direto lá, está aqui. O Rafael estava aqui, ó, nessa outra área, que era uma barreira, impedindo a descida dos manifestantes, presidente Maia, para a sede do Supremo Tribunal Federal. O depoente, se ele voluntariamente aceita se comprometer a falar a verdade. Silêncio, conforme mencionado aqui, por não ter acesso à íntegra dos autos, eu vou permanecer em silêncio e não vou fazer o compromisso. Perfeitamente.